Fala galera, Bob na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesta oportunidade pessoal vou trazer aí recursos muito bacana que o WhatsApp liberou aí para os seus usuários e vocês vão ver em primeira mão aqui no canal Bob Tech Android. Então, roda a vinheta! Bom galera, e pra ter todos esses recursos aqui do WhatsApp, vocês vão ter que ir aí na Google Play do seu aparelho, tá? E se tornar um usuário beta, tá? Mas Bob, como eu me torno um usuário beta? Você vai vir aqui em cima e escrever o WhatsApp e logo aqui embaixo, no final aqui, vai ter essa caixa aqui e vai estar perguntando pra você se você quer se tornar um usuário testador beta. É só colocar sim, no caso o meu aqui já está, tá? E só tem a opção de sair. Então eu vou mostrar aqui o que tem de novo aqui no WhatsApp. Só lembrando, tá? É o WhatsApp oficial. Quem é usuário beta recebe as atualizações antes dos usuários finais, tá? Então, é muito top aí. Você fica... você tem todas as novidades muito antes aí, ó, que todo mundo. Vou clicar aqui em abrir. Primeira coisa que eu vi aqui que mudou é isso aqui, pessoal. Então eu tô aqui com o Ricardo, tá? Do canal Papo de Lego. Visitem lá o canal dele, pessoal. O canal muito bom aí, focado também em Android. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é que ao clicar aqui, ó, na camerazinha aqui, no... aqui em abaixo, tá? Vocês podem agora estar tendo um recurso do Snapchat, que é muito bacana aí. Vou escolher aqui qualquer foto aleatória aqui, ó. Escolhi esse aqui, que foi a Rose aí do canal Fenomenais Tutoriais. Ela que fez essa caricatura aqui pra mim. E olhem o que eu posso fazer agora, pessoal. Os mesmos recursos do Snapchat aqui em cima aqui, ó. Ó, então eu posso cortar a foto. Deixa eu cancelar. Eu posso colocar stickers, ó. Que bacana, ó. Muito top, ó. Tem um monte aqui. Posso adicionar um texto aqui, ó. Do tamanho que eu quiser. E posso estar escrevendo aqui na tela, ó. Muito bacana mesmo isso aqui. Eu gostei bastante. Era um recurso que tinha ainda no Snapchat e agora tá aqui no WhatsApp. Pra você compartilhar qualquer foto aí, ou qualquer mensagem. Antigamente você tinha que ir em cada chat de contato, tá? A partir de agora não, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui esse papel de parede. Vou compartilhar com o WhatsApp. Agora vai ficar gravado aqui os contatos que você tem frequência, tá? E, ó. Eu posso escolher quantos contatos eu quiser aqui, ó. Pra tá enviando aí de uma vez só. Cliquei aqui embaixo. Vai pra todo mundo. Beleza, galera? Então, pra quem tem canal no YouTube, isso daí também é muito bom. Porque já manda o vídeo pra todos os grupos aí de amigos de uma vez só. Fica muito show aí. Ou até mesmo quem trabalha com WhatsApp. Outra coisa bacana aqui também, que veio nessa nova atualização do WhatsApp oficial aqui. É que você consegue, ó. Tá fazendo gravações. Nossa, Bob. Mas isso daí, todo mundo conseguia. Mas, ó. Pra cima você dá zoom. E pra baixo você diminui o zoom. Muito bacana. Enquanto você grava, tá? É só deixar o dedo pressionado na tela e voltar aí. Muito show. E aí, pessoal. Gostou da dica? Deixa o like aí que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos lá nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no botão aqui abaixo. Não esqueça também de estar clicando no sininho lá no seu celular. Pra estar recebendo as novas atualizações dos vídeos aqui no canal. Então, é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço do Bob. Eu fui. Falou. Tchau, tchau.